Começando, eu falei assim, hoje é sábado. Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2024. Estamos dando início à nossa reunião presencial, que é o sexta-ruminar, sendo transmitido ao vivo aí para você no YouTube. Queremos te convidar a participar conosco, que você tenha uma excelente live em nome de Alshomachia. Que assim seja. Assim seja, Anselmar. Gratidão, papai. Assim seja, mais de mão, Nataniel. Gratidão mesmo. Que eu te abençoe, em nome de Alshomachia, viu? Assim seja. É um suporte, né? Um suporte muito maravilhoso que há, como diz o irmão, desde o princípio. Chegar até Alshomachia, chegar até Alshomachia. Mas, irmãos, hoje nós chegamos bem tarde, estávamos no refúgio ali, trabalhando na obra, né? Trabalhando no campo. Trabalhando no campo. Porque o campo é o que nós estamos querendo, que Al, ele alarde as fronteiras, né? Conforme a oração de Yavis. Yavis. Que na Bíblia tem escrito Yavis, mas é Yavis. Né? E a oração é clara. Ele fala, ó Yavis. Ele fala, ó Yavis. Ele invoca, ó Yavis. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Aí ele fala, ó Yavis. Tomara que me abençoe. Né? Vamos ler essa passagem? Eu venho postando ela alguns dias aí nos grupos. Vamos ler nessa tradução aqui. Ao meio da revista atualizada. Diz assim. A palavra no início, bem no iniciozinho, fala que Yavis é o quê? É o mais ilustre dos seus irmãos. Quando fala mais ilustre dos seus irmãos, os irmãos lembram aqui do Candelabro. Yavis é a representação de quem, irmã Cátia? Vai, Jal. Vai, Jal. Yavis é a representação de Vajal. Aí fala que Yavis é o mais ilustre. Significa o quê? Ele é o mais iluminado. Iluminado. Hã? Posso dizer digno dos seus irmãos? Não. Irmão... Irmão Valdés, Vajal. 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 Irmão... Irmão... Perguntar aqui, ó. Irmão Marlene, a Paz de Alcha. Paz de Alcha. É, mas não é essa palavra. Irmão... Irmão Chico levantou o dedinho? Não? Ah, eu pensei que você tinha feito assim. Irmão Dalmin, então. Pode sentar, irmãs. A Paz de Alcha. Mais iluminado. Essa é a palavra. Ilustre vem, né? De iluminação. Vem de iluminação. Então, Yavis era o mais iluminado entre os seus irmãos. Tudo se encaixa com o que os irmãos falaram. Mas eu só fiz irmãos lembrar a questão de que ele reflete a luz do sol. Ele reflete a luz do sol. Quando nós falamos do sol, o sol é a representação de quem? Irmã Sandra, a Paz de Alcha. O sol representa quem? A Paz de Alcha. Exatamente. O sol representa o espírito de Alcha. Porque a gente vê a condição que o sol iluminará como sete dias reunidos em um só. E a luz será como o sol. A condição daqueles que estão sentados no trono. Ou seja, o pai e o filho sentados no trono. Mas como um só. Então, a palavra fala que o sol vai iluminar como sete dias. Significando que o espírito se tornou Pial. E a lua se torna o filho. Junto com o seu pai. Ou seja, o ser inteiro se tornando filho de Alcha. Porque a gente sabe muito bem que a condição de Alcha é o ser inteiro. É o ser inteiro. É o que nós vamos tocar mais um pouco nesse assunto hoje. Para que os irmãos encuquem isso. Porque a gente está percebendo ainda alguns irmãos com algumas dificuldades. Aí nós vamos comentar isso hoje também. Inclusive sobre a condição do cordeiro imolado. O cordeiro imolado. Quando a gente fala do cordeiro que foi imolado ali no madeiro. A gente vai entender mais um pouquinho hoje. Também acrescentando. Mais aí com ruminar. Por ruminar. Iato a Iau. Então quando a gente faz oração de Iabes. A gente vai fazer aqui a leitura e vamos invocar. Pode sentar mais um pouco. Então olha só. Iabes. Eu estou lendo na tradução. Almeida Revista Atualizada. Diz assim. Iabes invocou a Iau. Diz Iau. Dizendo. Ó Iau. Tomara que me abençoes. E me alardes as fronteiras. Que seja comigo a tua mão. Ó. Viu? Que seja comigo a tua mão. Quem é a mão? Irmão Osvaldo Aranha. Pajal. Pajal. Isso. Exatamente. É a representação do Espírito. Por quê? Porque a gente sabe muito bem. Conforme está escrito nas eras das igrejas. E cada uma delas. Aquele que tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz nas igrejas. Então. Micael. Sempre. Falando com o seu pai. Que o seu pai. Esteja com ele. Porque a gente sabe que é a posição da alma do Espírito. Espírito. E a gente pode falar também a alma do corpo. Então fala. E aves invocou a Iau. Diz Iau. Diz Iau. Ó Iau. Tomara que me abençoes. E me alardes as fronteiras. É o que a gente está orando. Eu estou colocando aqui para os irmãos sempre lembrados. Estão fazendo esta oração. E invocando a Iau para que Iau venha alardar as nossas fronteiras. Nos dando ali a condição de mais um terreno. Ali. Né. No refúgio. No nome de Iau. Então ó. Ó Iau. Tomara que me abençoes. E me alardes as fronteiras. Que seja comigo a tua mão. E me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha a pressão. Então quando está falando não me sobrevenha a pressão. Está querendo dizer o que? Irmã Elaine. A paz de Alcha. Está na live. Irmã Elaine. A paz de Alcha. A paz de Alcha. Irmão Marco Betor. A paz de Alcha. Quando está dizendo que não me venha a pressão. Que eu não seja. Como explicar? Que eu não passe pelo aquele tormento. Daquele momento de dor. Irmão. Anciana. Mas que no momento que? A aflição. É aquele sentimento de. Angústia. Dor. Não. Não está relacionado a isso não. A irmã. A irmã. Cristal está com você? Estava. Mas ela me disse que não sabe. Irmão. E Alcha Luiz. Está com você? Está com você. Pergunta ele. Irmão Yalcha Luiz. O que significa que não me sobrevenha a ação? Amado irmão Ancião Beethoven. Paz do nosso amado Papai Yalcha. Rapaz do Papai Yalcha, meu irmão. Rapaz do Papai Yalcha. Toda amada. Filadélfia. Irmão Ancião Beethoven. Eu penso que ajuda a gente. Dá uma dica assim. Estou sim, meu irmão. Estou uma ajuda sim. Vou lembrar você de Apocalipse 3. E Daniel 12. E Daniel 12. Qual que é a promessa? A promessa para o anjo de Filadélfia e para a igreja? É o quê? Ah, sim. Ancião Beethoven, a gente está aqui recordando da promessa. A promessa aí é de um livramento, né? Então refere a... De passar pela tripulação, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Então quando eu falo aqui, ó. De modo que não me sobrevenha a aflição. Está falando assim, ó. Que tu, ó Yal, me livre da tribulação. Aí quando nós vamos lá na carta Filadélfia. Vamos lá na carta Filadélfia para a família do irmão Yalcha Luiz gravar. Vamos lá na carta à igreja, ao mensageiro de Filadélfia. Na igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3. Gratidão, amado ancião Beethoven. Gratidão, meu amado. Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Ó, vamos pegar aqui do olho. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta. Que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra. E não renegaste de meu nome. Forçarei da sinagoga de Satanás. E se afirmam, Yaldins, mas não são. Pois, menta. Forçarei que venham, prostaste até os pés. E reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra com perseverança. Também eu te guardarei na hora da aprovação. Ou seja, da tribulação. Que virá sobre o mundo inteiro. Para submeter à prova os habitantes da terra. Viu? Ou seja, fazendo um link como uma resposta. Um filho falando com o pai. Pai, me livra da tribulação. Não me deixe passar essa aflição. Não me deixe passar essa aflição. Aí o pai, o Espírito, ele fala. Visto que você guardou a minha palavra com perseverança. Por quê? Porque o mensageiro de Filadélfia, como cada um dos que vieram com ele, e daqueles que estão caminhando com ele, também estão sendo o quê? Passando pelo deserto. Está entendendo? Também está passando por essa situação. Uma situação que é uma prova, irmãos. Por isso que o papai mesmo fala. Não fala que eu sou irrefrensível. Ou que eu sou maravilhoso. Por quê? Porque é a condição dele colocar que Iau, que vai aprovar a obra de cada um. E a palavra lá, a gente viu, que está escrito, que diz, confirma, Iau. Confirma a obra de nossos irmãos. Está escrito em Salmos. Salmos 90? Confirma para mim. Que diz, confirma, Iau. Confirma a obra de nossas mãos. Confirma, confirma. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que ele está trabalhando a terra. E ele está se esforçando. Ele está faltando a sua conduta numa conduta reta. E para que Iau venha o quê? Confirmar a obra das mãos. Está entendendo? Hã? Salmos 90, versículo 17. Então, fala, confirma, Iau. Confirma a obra de nossas mãos. Ele está esperando essa confirmação. E como que essa confirmação... Como que essa confirmação vai acontecer? Irmã Tamires, a paz de Alcha. Como que essa confirmação vai acontecer? Paz de Alcha. Paz de Alcha. Ou seja, confirmando o quê? Irmão de Alcha. Irmão é de Alcha. Você concorda com a irmã Tamires? Claro que eu concordo. Por quê? Porque nós sabemos que é o momento que é... Outorgado. Outorgado ao ancião. O ancião está guardando a obra das mãos dele. Ele está confirmada. Porque o homem, ele fala, eu não sou profeta. Eu sou o homem que trabalha a terra. E a terra é minha propriedade. Desde a minha juventude. Isso está escrito onde? Irmão de Alcha, Armando Exército. É o texto áudio. O texto de hoje. Onde que isso está escrito? Diz assim... Diz assim... Eu não sou profeta. Eu sou o homem que trabalha a terra. Desde a minha juventude. E a terra é minha propriedade. Desde a minha juventude. Antes dessa passagem. Texto áudio. Texto de ouro. O texto de ouro. Irmã Márcia Casais. Aparece de Alcha. Na live. Ajuda o irmão e Alcha Luiz a responder. Onde que está essa passagem? Irmã Edna de Al. Ajuda o irmão Armando Exército. Aparece de Papai Alcha. Você é o Marco Beethoven? Está em Ezequiel. Aparece de Alcha. Zacarial. Zacarial. 13, 28. O 13 você acertou. Agora o versículo você errou. Errei. Não é o 28? É não. É Zacarial 13, 5. Aí você vai ver. Ali vai falar. 13, 5. Aí o irmão está falando. Ele só vai talvez ser com 21. não tem 28 nomes. Então, eu não sei. Gratidão, ancião. Mas já acertou boa parte do caminho, né? Então, ó. 13, 5. Ali está falando, olha. O que são essas feridas, né? Né, irmão Ronaldo? O que são essas feridas em teu peito? São aquelas que eu, o quê? Recebi na casa dos meus amigos. Quem são os amigos, irmão Moacir? Rapaz de Alcha. Quem são esses amigos? São os irmãos. São os irmãos. Então, o que são essas feridas em teu peito? São as que eu conquistei na casa dos meus amigos. Aí a palavra fala o quê? Interessante. Fala assim. Vamos ler lá essa passagem? A gente lembra dos pontos, mas para não falar errado, né? A continuação. Jacarei, capítulo 13. Jacarei, capítulo 13, versículo 5. A cada um, na realidade, começa assim, né? A cada um ele dirá. Não sou profeta. Sou um homem que trabalha a terra. Esse versículo que eu falei com vocês, né? Com vocês. Então, fala lá. A cada um dirá. A cada um ele dirá. A cada um ele dirá. Não sou profeta. Eu não sou profeta. Sou um homem que trabalha a terra. Pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Então, ou seja, ele está dizendo, pai, confirma a obra das minhas mãos, porque eu já estou trabalhando há muito tempo, arduamente, essa terra. E ele não trabalha, irmãos. Agora, nas eras das igrejas. Somente. Ele está trabalhando há muito tempo. Entendeu? Ele está trabalhando com o pai dele, na criação das coisas, aprendendo a criar, né? Aprendendo a criar. Porque lá na frente, ele fala ali que diz assim, agora, esse que faço nota todas as coisas. Porque ele aprendeu a criar. Entendeu? Ele aprendeu a criar. Ele aprendeu com o seu pai. Aí, ele, lá atrás, lá no começo, ele fala, né? Ele fala ali, pai, confirma. Confirma a obra das minhas mãos. A obra das mãos dos meus companheiros que estão comigo nessa terra. Amigos e irmãos. Então, confirma a obra de nossas mãos, porque tem sido árduo dia após dia. Mas vai valer a pena, né, irmãos? Está, né? Não é vai. Está. Então, aí, vai ser confirmado. em breve. Então, quando fala, eu não sou profeta, aí, quem que é profeta nessa condição, irmão de alto? Ele fala, eu não sou profeta. Ele fala, cada um, ele dirá. Eu não sou profeta. Então, quem que é profeta nessa condição? Aí, já, profeta. Aí, já, que, nessa condição, o profeta é o pai dele. E quem é, então? O pai dele é o espiritual. Exatamente. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque ele entrega para o seu pai a honra e o mérito de toda a revelação da Escritura. E ele fala, eu não sou profeta, eu sou homem que trabalha a terra. Então, o que que ele faz? Ele interpreta a revelação do seu pai. Não é maravilhoso entender isso? Maravilhoso entender isso. E é o intérprete. E é o intérprete. E é o intérprete. Gratidão? Então, quando a gente lembra de Yaves, ele está fazendo uma oração para que alargue as fronteiras. Alargue ali o quê? a sua propriedade. Ele adquiriu uma propriedade, né? Aí, na terra, como representação, foi... Para vocês verem, né, irmãos? Como são as coisas? Tudo são sinais. Porque no Salmo 90, fala, confirma a obra de nossas mãos. E uma das glébulas do lote que o papai adquiriu é 90. Não é isso? É a 90. Ou seja, lá atrás, aí ele falou assim, Alvo, eu vou escolher essa glébulas aqui, né? Porque lá na frente vai ser dessa forma e tem que combinar, tem que combinar aqui na revelação que eu vou trazer lá na frente. Quando eu estiver reunindo lá com os meus irmãos lá, eu já vou trazer a revelação. Então, tem que ser glébulas 90, glébulas 91, né? Aí eu já vou voltar aqui para ser... Irmãos, nada disso. Nada disso, né? Mas é e ao conduzindo a alma do Espírito em todo o tempo. hoje quem esteve ali no refúgio, o papai compartilhou um pouquinho mais da história, da história dele. E pontos que algumas partes, ele já, assim, com a gente, assim, os irmãos participavam das gravações lá, ouviam muito, né? Muitas coisas. e ali ele falou pontos que ele ainda não tinha falado com a gente. E pontos da história dele que é marcante. Por quê? Porque sempre, sempre querendo fazer as coisas certas e tendo aqueles que não concordam, né? Sempre demonstrando ali uma atitude de coragem, de entretidez, não deixando nunca o inimigo, né? O inimigo querer atrapalhar, derrubar a obra ideal na vida dele. Muitos exemplos, muitos exemplos, isso tudo, como eu gosto de falar, são sinais. São sinais para quê? Para que a gente possa, hoje, compreender como que algo conduziu a vida do mensageiro de Filadélfia até hoje. Né? Então, quero te dar um papai, né? Vamos invocar no nome de áudio? Vocês? Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Vamos invocar mais alto e o outro invoca mais baixo, tá? No nome de áudio, foi? Aí foi de manhã? Esperamos podido. Não estou giusto, não viado? Não. Porque tu é o nosso pai. E assim seja feita a vontade do papai. Papai amado, querido. Nosso prazer está na tua palavra. Queremos cada dia mais, papai. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma. De toda a nossa força, papai. Oh, papai. Te buscar. Para que possamos ser totalmente preenchidos. Tanto o corpo, a alma e o espírito, papai. Para que possamos, papai, estar preparados. Para o momento do despertar da aurora. Gratidão, papai, por darmos todo esse entendimento. Peço que tu nos abençoe, papai. Abençoe o teu mensageiro, papai. Que tu enviou. Aquele, papai, que é a alma do espírito. Abençoe, papai. Os anseios que com ele auxiliam nessa obra, papai. Abençoe também. Eu te peço, no nome de alça, papai. A cada irmão e a cada irmã. Que também tem trabalhado duramente nessa obra, papai. Abençoe os anseios e irmãos também ali do refúgio, papai. Que tem sido feito. Cada dia mais proteja e guarde. Nos dê atenção e imprudência no nosso trabalho, papai. No nome de alça. Peço que também assim seja com os anseios e irmãos lá na África, papai. Que tu esteja guardando e protegendo os irmãos. Dando atenção e imprudência, papai. No nome de alça, papai. No nome de alça, eu te peço, papai. Fala conosco essa noite e nos abençoe, papai. Fala conosco e nos abençoe. Que não seja nós falando, mas tu falando e conduzindo a mensagem. No nome de alça ou machia. e que assim seja feita a vontade do papai. Graça-feira, graça-feira. Graça-feira, graça-feira. E assim seja feita a vontade do papai. Assim seja. assim fez quer te dar um papai graça e alto graça e alto meus irmãos de la delca como a gente viu aqui e ao estar o que? alargando as nossas fronteiras é maravilhoso gente hoje poder compreender todos esses detalhes né? aí vamos abrir lá em Salmos 108 Salmos 108 Salmos 108 na Bíblia e ao salão todos encontrados? Salmos meu coração está firme versículo 2 meu coração está firme ó e alto vamos glória minha desperta-se Tara e arpa despertarei a aurora despertarei quem? a aurora quando fala despertar a aurora está falando despertar quem? irmão Edial a Paz de Alça Paz de Alça Paz de Alça está falando despertar a aurora está falando do espírito e o corpo do papai isso então está falando para despertar quem? o espírito que o corpo o ser inteiro ah eu estou aqui olha então despertar quem? o ser inteiro o papai e ao chá despertar e ao chá por quê? porque nós sabemos que ao chá nesse momento não está o ser inteiro os irmãos entendem a alma está viva o corpo está viva e o espírito também na morte no madeiro aquele corpo veio de onde? aquele corpo veio da luz e nas respostas então quando aquele corpo veio da luz e nas respostas ele veio que é o condição do corpo preparado por Eal então quando fala ali antes da morte no madeiro vamos pegar a morte no madeiro vamos abrir lá e a gente vai acompanhando a leitura Lucas 23 Lucas 23 Lucas 23 Lucas 23 Lucas 23 irmão Ronaldo fica de pé foi o único que entendeu foi o único que entendeu aqui eu percebi fala pra gente o que você entendeu o irmão olha bem alto o nascimento de Gabriel olha só você vê é porque vem na mente agora o nosso amado irmãozinho né Gabriel Gabriel né ali filhinho do irmão Eudem com a irmã Júlio nasceu nasceu às 23 e 44 né nasceu às 23 e 44 aí na hora que falou 23 e 44 eu lembrei aí eu tô aqui 23 e 44 tô olhando pros irmãos pra ver se vocês lembram né a gente tava entendendo o irmão Ronaldo já tava com sorriso lá atrás vamos lá Lucas 23 e 44 e no quinto dia né irmãos na quinta-feira o fim do dia 11 e 44 né aí você fala assim esse povo é maluco mesmo né quem tá no youtube que não entende a linguagem dos anjos fala assim o povo tá doido mas eu vou falar pra vocês não se preocupa não em breve você vai entender o porquê da nossa loucura aí o Paulo fala assim eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha loucura dos anjos não posso fazer isso tem uma facagem que o Paulo fala isso né depois os monstros vem pra gente ver eu queria dar pra vocês um pouquinho da minha loucura pra vocês entenderem o que a gente vive mas no entanto vocês não entendem acho que essa passagem pergunta por favor irmão foi rápido irmão já achou você acha não tem que ter certeza segundo o Corinthians acertou o Corinthians e acertou onde só faltou seu lembra a gente irmão irmão Felipe vai conferir confere primeiro depois faz faz já o senhor é suportar é suportar é suportar é é é nós vamos voltar nessa passagem daqui a pouco então seja é lê pra gente comecei de novo é esse comecei de novo que você lê quem dera pudesse suportar aí quem dera pudesse suportar então quem dera vocês pudessem tá entendendo o que nós estamos entendendo né aí ele fala no entanto aí suportar por quê porque nós sabemos oi não falou alguma coisa ah tá por quê porque nós sabemos quem dera eu poder suportar um pouquinho da minha loucura no entanto vocês estão suportando né o Paulo ali revelando essa mensagem para os da era de espírito mas sabendo muito bem que no tempo de agora essa mensagem também é como comichão né no ouvido de alguns mas pra nós é o que é poder de algo a gente sabe que tudo isso é poder de algo no entanto esses que não compreendem essa mensagem porque ainda estão adorrecidos e a gente lembra que o papai quando iniciou né o manual ali né irmão ali a primeira palavra que foi colocada foi despertando de sono profundo despertando sono profundo quando eu li aquele título eu falei assim gente é eu estou eu estava dormindo e ele colocou um título e eu falei assim nossa na época falava irmão Arthur né o irmão Arthur colocou aqui um título despertando sono profundo e eu estava dormindo e foi assim e eu fui fumendo aquele manual fumendo aquele manual na época né que hoje já é uma mensagem muito antiga né e eu cada vez que eu me alimentava daquela palavra aquilo ali abrindo mais meus olhos já viu que momento você estava ali dormindo aí aí o despertador toma aí você acorda assim mas sabe ainda que você ainda está dormindo aí você vai acordando aos poucos tem irmãos são mais lentes né tem outros que já levantam já com HD já quase por já aí rápido mas hoje levanta tranquilo no caso aí vai ali pensando no dia agradecendo papai né pensando nos irmãos e eu falo assim irmãos é um despertando né aos poucos e hoje a gente compreende tudo isso como nós estávamos dormindo e isso que essa palavra que pra eles é como comichão nos ouvidos né incomoda por quê porque ainda estão o quê dormindo aí aquela pessoa se senta assim eu acorda tá na hora de acordar acorda acorda a pessoa não 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 quero acordar não aí você aí então tá porque eu duvido porque a gente não insiste né mas foi só pra a gente lembrar de que como nós fomos agraciados por Lial porque falou pra Miriam assim Miriam a chate graça diante de Lial e ao vió ganhou e ao vió algo muito interessante nela e você vai conceber uma criança que vem da luz inacessível no seu ventre então Miriam você achou graça diante de Lial a igreja filadélfia ela achou graça diante de Lial tá entendendo e Lial olhou pra cada roxinha aí ó e fez vocês se aproximarem do anjo das águas né vocês nós né vocês não nós fizemos nos aproximar né por quê porque achamos graça diante de Lial Lial olhou pra nós e viu o quê viu o que o que que viu dentro de nós o que que será que há o viu dentro de nós irmão Rodrigo perguntar pro irmão Rodrigo o que que há o viu dentro viu 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 graça e o que que significa é falou bem falou mal não é falou bem falou mal não mas vamos perguntar com o outro irmão irmão Marcos Vinicius rapaz de Alcha fiz uma carinha rapaz de Alcha exatamente também também né mas vamos pensar vamos pensar na alma do Espírito veio nessa terra né aí achou o que em nós achou uma semelhança com a alma temor aí achou algo que é parecido com a alma tá entendendo o Espírito de Al achou algo que é parecido com a alma em nós porque eu tenho certeza que muitas das coisas que o papai já relatou da sua vida aqui muitos irmãos falam assim nossa comigo também eu fazia sim assim eu lembro da irmãzinha Sandra a mais nova que chegou né ela falou assim papai eu sou semelhante a você eu eu fazia lógica porque era assim ou seja as pessoas se identificando com o com o anjo das águas então você se identificou por que você se identificou porque Al identificou você uma essência como a dele tá entendendo e nós mesmo não sabíamos mas quando nós o conhecemos e vimos ele face a face aí nós vimos como ele é e ele como nós somos é o primeiro encontro que Chau Paulo fala de falar assim olha ainda não se manifestou porque tem que se manifestar mas quando vier a perfeição nós veremos como ele é e ele como nós somos mas antes disso mesmo nesse corpo reta serpente e ao viu em nós uma semelhança da alma do espírito e se revelou a nós tá entendendo por quê é por isso que a gente tá aqui hoje porque se não fosse por isso nós não estaríamos aqui no entanto aqueles que estavam no nosso meio não eram dos nossos por que que não eram dos nossos irmão Moacir pode tentar irmão Marcos se fosse dos nossos não teria saído do nosso meio por quê por que que não eram dos nossos não eu dei a resposta antes de novo tenta de novo é porque não entendi uma palavra na posição mas eu acabei de explicar por que que ela nos escolheu então então aqueles que estavam no nosso meio e não eram dos nossos significa o quê não foi encontrada a semelhança da alma deles então tem que ser retirado do nosso meio porque se não for semelhante não tem como tanto é que São Paulo fala assim ó sede meus imitadores assim como eu sou de uma tia então se ele é imitador de uma tia encontra graças e exigência de alma entendeu a certeza maravilhoso né então vamos aqui ó Lucas 23 44 diz assim Lucas 23 44 diz assim era já mais ou menos a hora cista e houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona tendo desaparecido o sol quando fala tendo desaparecido o sol significa o quê significa o quê irmão Bento a paz de Alcha tendo desaparecido o sol significa o ué acabamos explicando o começo da reunião monstro o saúl trouxe ontem eu voltei para ruminar o começo da reunião não presta atenção você está falando do sol não está falando de lua teve desaparecido o sol está falando que tem desaparecido a lua pensa irmão eu sei que você está cansado do dia mas pensa né é lógico tem desaparecido o sol o sol é o sol o sol o que é isso e isso ia acontecer o quê é o espírito o espírito mas ia acontecer o quê tendo desaparecido o sol o que isso significa não pergunta irmão Maranhão não não parece que o irmão não estava na administração ontem irmão vou perguntar aqui irmão Agnaldo a paz de alça paz de alça exatamente tendo desaparecido o sol significa que o espírito de alça voltou para a luz inacessível ele dá um grito e ele fala pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito primeiro mostra-se um sinal para que a gente possa entender porque se falasse só assim olha pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito e só tivesse isso escrito entendeu não seria tão claro o curso de Tiradel mas Lucas enfatiza o que aconteceu aconteceu que o sol desapareceu porque no momento que ele entrega o espírito o espírito volta para a luz inacessível é como se fosse um sinal antecedendo o que iria acontecer no madeiro logo após porque logo após você vê que acontece a morte no madeiro e ele fala pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito né então seja ele voltou para a luz inacessível quem? o espírito assim seja então vamos continuar oi pode claro pode pode ler bem alto o espírito para o espírito para o espírito calma 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 e de novo para ficar claro para sermos santos e ah isso é digamos digamos ele no amor ele ele nos predestinou para ter o seu espírito calma por real chamachia conforme o benefício na sua vontade para louvor e glória da sua trácia como a qual ele nos abraciou no amado ele é pelo distante desde temos a redenção pelo ele nos abraciou no amado quem é o amado o amado você lembra de farei que a sinagoga satanás vem se próximo aos seus pés estado aqui eu te amo o amado isso então o amado sendo agraciado no amado aí continue ele nos predestinou para ser o seu filho adotivo com real chamachia conforme o benefício da sua vontade para louvor e adorar a sua grácia com a qual ele nunca me assinou do amado isso que é o sangue dele aí o sangue dele falando que o amado é o sangue viu a representação que o sangue a alma viu aí continuou temos a redenção da religião exatamente 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 ou seja por quê porque ao vendo isso vendo a semelhança ele fala assim como estou livrando você mensageiro da tribulação aqueles que querem melhor você também que com perseverança guardam essa palavra também serão livrados da hora da tribulação remetendo ao não só o mensageiro mas também ao corpo que anda com ele os filhos que andam com ele entendeu e o irmão deu certinho ali viu sendo agraciado no amado e aos tangues deste porque sabemos que o amado é a alma e a palavra em gênesis nove fala que o sangue do corpo é a alma o sangue da carne não não vamos falar diferente do que está escrito é gênesis nove não é irmão de ele vai ler pra gente bem alto pai de álcool gênesis gênesis nove quatro então olha não comereis a carne com sua alma isto é o sangue ou seja então está falando que a a alma é o sangue o sangue é a alma então ele está fazendo uma colocação para que quando viéssemos a entender a condição da alma iríamos entender que através dele o sangue que seria reconciliado novamente tanto os da terra como os do céu é vivendo por isso que a gente vê na antiga aliança na antiga aliança você tem o sumo sacerdote o sumo sacerdote usa do sangue para fazer a expressão para expiar o pecado o do sangue quer que te la lê eu lê disse 17 anos exatamente porque a vida vai para o sangue e esse sangue está expiação pela vida é o sangue que faz a expiação pela vida então ou seja como o sumo sacerdote está perdendo sangue é a representação dos dias de hoje que ele está de novo lá desde lá da antiga aliança está apontando o tempo do fim e também está fazendo o que a reconciliação através do sangue entendeu viu como é que toda a escritura ela se conecta nesses trechos e o irmão leu essa passagem maravilhosa porque sendo agraciado no amado viu o chau não entendemos sendo agraciado no amado e o sangue deixa o sangue deixa por quê porque na época nós sabemos muito bem que tem a alma e o povo o corpo veio da luz do necessário tinha uma alma ali dentro então naquele momento ali a alma do corpo no madeiro tem aquele sangue derramado é a representação da alma do corpo que foi derramado no madeiro por isso que a gente pode falar alma do corpo e alma do espírito alma do corpo faz a suspensão pelo pecado e a alma do espírito que traz a vida entendeu porque na hora que acontece a fusão se torna a árvore da vida quando acontece a fusão se torna a árvore da vida antes de acontecer a fusão ele faz a suspensão pelo pecado ele faz o que o reconciliar nosso novamente com o amado através daquele que é o que nós sabemos de Micael já entrou a condição do sumo sacerdote no entanto a palavra em apocalipse 3 está falando guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa qual coroa? a coroa do sumo sacerdote porque a gente sabe que o sumo sacerdote usava um turbante né e no turbante ali estava escrito na testa consagrado areal é um formato de coroa entendeu? e era o único que usava essa parte essa parte que tinha o ator depois o irmão pega o inglês do 28 ou 29 depois o irmão Felipe pega ele pra mim eu acho ele do 28 ou 29 que vai falar da ator no final oi papai Paz de Alça Paz de Alça Paz de Alça Paz de Alça amada igreja então vamos lá eu vi no início que você fala sobre o despertar da aurora né você inclusive chamou irmão de gar né isso e irmão de gar precisa ser mais valente precisa ser mais valente pra defender o ponto de vista pergunto para o irmão de gar quem é a aurora irmão eu diga quem é a aurora a aurora é o papai Alça eu tenho filho papai não é o que que é a aurora irmão primeira coisa o que que é a aurora a aurora é os primeiros raios de sol é tá relacionada com o sol então quando nós vemos o sol e a lua eles estão juntos não papai então como é que é o ser inteiro eu ouvi o papai falando isso lá no reflito falou o sol não está junto com a lua e eu falei para o irmão perdão papai então vamos lá o sol o sol eu até gravei para os irmãos hoje né você pegou o irmão é de é de de álgebra né irmão de cleito ele gravou um vídeo mostrou o sol o sol o sol está lindo aqui representação do espírito foi hoje foi hoje e ele colocou e eu coloquei no grupo isso hoje no início da manhã irmão irmão é de cleito está aí está está aqui papai então lembra irmão de cleito quando ele falou do sol o que ele falou quando você falou o sol o que você falou faziaço 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 falei que o sol estava maravilhoso e não choveu é assim como papai falou não você não falou isso não você falou o sol estava bonito aqui nós estamos debaixo aqui ó sol representação representação do espírito você falou isso já esqueceu eu vou no grupo os irmãos vê então novamente irmão de cleito falou representação do espírito entendeu então quando a gente vê que o espírito saiu do corpo o sol desapareceu vocês já viram isso em lucas quando o espírito saiu do corpo o que que aconteceu o sol desapareceu vocês já me fizeram esse estudo irmão irmão marco então então quando o sol deixou ali o espírito deixou o corpo em tua mão entregue o meu espírito o que que aconteceu não está escrito que o sol desapareceu o sol desapareceu papai então se o sol desapareceu ali o ser inteiro não ali é o espírito que deixou o corpo nós vimos ali quando a aurora significa os primeiros raios do sol então nós já vimos ali o despertar do corpo quando que foi despertar do corpo irmão esse é o marco despertar do corpo do papai alça claro qual outro corpo que a gente refere é o despertar do corpo do papai alça foi ali no momento ali que a alma veio e adentrou o corpo novamente é primeira coisa ele despertou ele do sono isso a alma a alma despertou quem o corpo o corpo ressuscitando o corpo ele despertou o corpo entendeu então a alma despertou o corpo então ali foi o despertado de quem do corpo aí tem a passagem que fala desperta desperta ó braço o braço de alça quando é que acontece o despertar do braço irmão marco betor o despertar do braço papai ele acontece então no final dos tempos quando ele recebe quando ele recebe um corpo aqui na terra no início da justiça ideal não não é isso ele ele desperta quando ele nasce o nascimento do filho varão de apocalipse 12 o nascimento o despertar é o nascimento do filho varão né então desperta desperta ó braço de alça então quando é que o braço despertou no nascimento do filho varão ele ele já tinha muitos anos porque ele é era chamado de ancião por isso que um ancião é uma pessoa não é nova convertida né então ali ali foi o que foi despertar de quem do braço agora agora no final dos tempos agora a gente já tá querendo agora despertar de quem da aurora ou seja o despertar do espírito então você viu que tem os três tem que despertar pra que alça desperte os três tem que estar despertados então nós já vimos ali que o corpo foi despertado há dois mil anos atrás a a alma foi despertada quando quando nasceu o filho varão e o espírito ele tem que ser despertado da mesma forma é o despertar da aurora entendeu é o despertar da aurora e vai ser a que horas o despertar da aurora ao som da trombeta de al a voz de comando né do arcanjo ou seja o arcanjo que vai despertar o espírito e quando ele despertar o espírito ele vem e adentra e volta o que aí desperta o ser inteiro mas você vê que cada um das partes também tem que ser despertado o corpo não foi despertado foi foi despertado a alma não foi despertada que fala assim é levanta-te levanta-te ó braço de al desperta como nos tempos antigos como nos dias de outrora não és tu que despedaçou raabe não és tu que transpassou o dragão lembra disso lembro lembro disso então então tá despertou quem aí despertou a alma porque a alma é o braço então se despertou o corpo se despertou a alma tá faltando despertar quem o espírito tá faltando despertar a aurora o sol entendeu então quando nós vemos isso nós vemos que foi feito o sol a lua e as estrelas quando fala que foi feito esses luminários mostrando que eles já estavam separados né eles já estavam separados então se foi feito o sol a lua e as estrelas mostrando que na criação eles já estavam separados então no final dos tempos eles voltam a ser unidos então pra que alxa pra que alxa possa despertar né as três partes tem que estar despertadas também então lembra da passagem que fala em Lucas que fala assim ali quando e alxa ele expirou o espírito houve trevas sobre a terra o sol desapareceu não foi assim que está escrito então o sol desapareceu referindo a que referindo que a aurora foi embora e quem é a aurora né a aurora é o espírito então a obra que a gente tem falado que é a fala assim ó não fosse você a foi tirado do Egito o povo de Al com mão forte e braço estendido mão forte e braço estendido não era a mão que conduzia o povo durante o dia então se é durante o dia significa que é o tempo do sol e a gente já viu ali ó a mão é quem a mão é o espírito e é o espírito que conduz durante o dia se o espírito conduz durante o dia a representação do espírito é o sol e se a lua que conduz durante a noite representação da tocha de fogo quem que conduz a noite a alma os dois não estão separados separados ou a lua está dentro do sol não a lua está refletindo a luz do sol então a luz do sol é só você lembrar irmão que ele tem o que luz o que que tem o sol o sol tem luz o que que é o candelabro o candelabro não é a luz então quando você tem a luz do sol é uma luz que ela é mais forte do que todas as demais o candelabro a parte central dele é a que mais ilumina ou seja porque é dele que as outras hastes tem tem luz porque sai da haste principal o candelabro não é para iluminar o ambiente escuro então representação do sol o sol não não deixa nenhum resquício de trevas ele consegue pela sua força iluminar todo dia né então quando está falando ali ó a gente tem que lembrar tem a hora que desperta o corpo tem a hora que desperta a alma referido ali como o braço e tem a hora que desperta quem o espírito representado ali pela aurora que a gente viu aí o salmo cento e cento e oito né então qual que é o último a despertar o último a despertar é o espírito né o último a despertar é o espírito e quando o espírito é despertado ele vem ao encontro e ali os três se unem e quando os três se unem a desperta e auge assim seja assim seja assim seja no nome de auge assim seja já se dá um papai então irmãos vamos recapitular então vamos lá nós temos então despertar dois espíritos mas primeiro tem a despertagem quente do corpo então pergunta então irmão Rodrigo que está olhando em Minangar qual o momento que acontece o despertar do corpo já não 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 eu não entendi depois a gente tem que voltar o papai explicou aqui relembrando né ele me perguntou irmão Marcos qual o momento que desperta o corpo de qual corpo nós estamos falando nós estamos falando do corpo que veio da luz inacetiva não adormeceu o momento que fala assim pai então vamos entregar o meu espírito ali naquele momento ali a alma não desceu o corpo não ficou adormecido isso então pode falar o primeiro momento foi o primeiro despertar do corpo qual o momento que aconteceu despertar do corpo perguntas achei que foi deu então ela sai um período aproximadamente três dias na profundidade da terra ele sobe ele sobe aguentando o corpo ou seja se tornando aquele corpo ali o que um corpo ressuscitado ou seja um corpo de glória um corpo glorificado irmão vamos lembrar aqui só um detalhe quando ali antes houve um bradar né bradar um grito um grito a Yau e ali o corpo a alma e o espírito ou seja o ser inteiro ele fala pai qual pai Yau supremo da luz nascer pai em tuas mãos entrega o meu espírito e naquele momento o espírito deixa o corpo e sobe para a luz inacessível sobe para o lugar mais alto que existe a luz inacessível e a alma desce para o lugar mais profundo enquanto que o espírito sobe para o lugar mais alto a alma desce para o lugar mais baixo e o corpo fica no meio termo o corpo fica no meio termo dos dois extremos aonde que é o meio termo dos dois extremos a terra então o espírito foi para a luz inacessível o corpo ficou na terra e a alma desceu para o lugar mais profundo pergunta para os irmãos onde que é o lugar mais profundo da terra irmão é de alça faz de alça qual que é o lugar mais profundo da terra faz de alça papai faz de alça de alça faz de alça igreja o lugar mais profundo da terra é o abismo papai ele falou que o lugar mais profundo da terra é o abismo está certíssimo então nós já vimos aí ali em lucas fala sobre o rico e o lázaro enquanto que o rico foi para o inferno lázaro ele foi para o seio de abraão o rico ficava olhando ele ele de longe e existia um abismo no meio quer dizer um buraco então tinha um lugar mais profundo do que eles estavam então enquanto que o espírito foi para a luz inacessível na hora que expirou e é por isso que fala o sol o sol desapareceu o que que ele desapareceu porque ele foi para o lugar mais alto ele foi para a luz inacessível e a alma desceu para o lugar mais profundo o abismo e a terra ficou no meio termo entendeu a terra ficou no meio termo então até o corpo perdão ficou no meio termo o corpo de auge ficou no meio termo então ali durante três dias né ele foi passando ali dos compartimentos inferiores pregando o evangelho até que ele sobe e quando ele sobe ele desperta o corpo e adentra o corpo ele desperta o corpo e entra dentro do corpo então ali é um corpo que é um corpo que era de carne se torna um corpo celestial ok até aí então esse é o despertar do corpo esse é o despertar do corpo entendeu esse é o despertar do corpo aí a gente fala ele ficou durante um período aparecendo aparecendo para os os filhos de Adão e quando ele se manifestava ele se manifestava num corpo que se podia tocar né se podia tocar então depois de completado o tempo né ele pegou e subiu a vista de uma grande multidão no monte ali chamado das oliveiras e quando ele subiu duas testemunhas estavam ali vestidas de vestes resplandecentes e as duas testemunhas falaram ó esse mesmo e acho que subiu ele vai descer ok então quando ele sobe ele sobe de posse do corpo ele adentra o tempo ele adentra o tempo ele adenta o tempo ele adentra o tempo então ali houve aquela rebelião dos irmãos contra ele e quando os irmãos cercam ele querendo tomar dele o corpo porque é representação do que? da túnica de José queriam tomar dele o corpo ou seja representação da túnica de José ele invocou Iau quando ele invocou Iau o espírito que estava na luz inacessível ele desceu cavalgou um querubim e foi até o templo quando chegou no templo ele pegou ali o corpo como guardião e pegou a alma lançando junto as suas flechas e as flechas caíram aonde? na terra as flechas caíram na terra as flechas caíram na terra então nós vemos isso conforme o salmo qual salmo? salmo 118 e nós lembramos da história de Iau Eliseu quando ele estava ferido ele estava doente de uma enfermidade para morrer foi um personagem visitá-lo e aí ele falou assim pega o seu arco e suas flechas e lança sua flecha em direção aonde? em direção do norte lembra disso? então aquele homem ele fez economia de flecha lançou só algumas essa é a representação das flechas que caem na terra entendeu? e vocês já viram a representação que flecha são os filhos né? então isso vem na história de quem? Iau Eliseu então quando nós vemos ali ele atirou suas flechas essas flechas caíram aonde? caíram na terra e ele também foi lançado pelo pai na terra em lugar espaçoso eles durante esse período habitar em tendas até chegar o tempo do fim né? até chegar no tempo do fim e o tempo do fim papai nos deu um corpo humano carnal para que a gente pudesse fazer a pregação e se cumprir sobre nós todas as profecias então toda a prova toda a nossa luta toda a nossa dificuldade ela estava como um destino traçado por Iau entendeu? tudo que nós estamos fazendo é para provar que apesar sem memória e a nossa essência é de Iau entendeu? a nossa essência não é de satanás a nossa essência é de Iau e é por isso que nós temos o desejo de fazer justiça por isso que nós temos um desejo de consertar as coisas por isso que nós temos um desejo de viver o amor entre irmãos por isso que é um desejo irmãos que está intrínseco no nosso ser entendeu? então quando hoje a gente está foi esclarecido esclarecido por quê? porque é a forma do próprio Iau mostrar para satanás o nosso diferencial entendeu? o nosso diferencial que nós perdemos tudo caímos na terra mas não blasfemamos o nome muito pelo contrário nós amamos o nome buscamos o nome buscamos restaurar o nome verdadeiro para que todos saiam da mentira e venham para a verdade então é a forma que Iau ele criou para mostrar para satanás que o nosso diferencial por que que nós somos merecedores por que que nós somos merecedores de toda a belíssima herança a gente prova para satanás que nós somos merecedores pela nossa modo de vida pela forma com que nós nos relacionamos pela forma que nós vivemos nesse mundo de trevas e não se contaminando com ele então tudo isso tudo isso é um processo você viu ali o ressuscitado corpo ressuscitou subiu mas os irmãos ali pelejaram contra ele e ao ver um socorro e falou assim essa túnica vai ficar comigo não vai ficar com vocês é o link do que foi entregue a túnica ao pai de José né foi entregue a túnica ao pai de José representação do espírito então o espírito ficou de posse do corpo ou seja da túnica entendeu até o tempo do fim até o tempo que o pai o espírito ele vai restituir a túnica ao seu filho amado ou seja a alma então eu fiz esse resumo só para que vocês possam situar porque como você perguntou aí para o irmão Rodrigo nem sabendo quando é que foi despertado o corpo ou seja está totalmente fora sem sintonia é igual um rádio fora da estação entendeu não adianta a gente falar de coisas celestiais coisas grandiosas se o básico os irmãos não estão entendendo então queria fazer esse resumo só para os irmãos compreenderem um pouquinho desse contexto no nome de papai Aux gratidão papai gratidão ou seja a condição de que todo esse resumo que o papai fez notório para nós notório para nós que por pouco tempo o povo herdou herança a gente vê isso em Auxa 63 18 confirma para mim já 63 18 por pouco tempo o povo só herdou herança né mas vieram os nossos inimigos e pisotearam para o santuário ou seja fazendo link lá isso ou seja aí irmão os irmãos vão entender os irmãos vão entender que os três momentos ele acontece primeiro com o despertar do corpo tá e quando a gente fala de despertar da alma a gente lembra do nascimento do filho do varão é aquilo que a gente falou no começo sabendo que a alma já trabalha desde tempos antigos mas quando saiu do céu porque a gente sabe ali que Yalcal Valgão Perubim conforme o Salmo 18 Yalcal Valgão Perubim lançando suas flechas desprestaram os inimigos reteve o corpo com ele ou seja pegando o corpo que é a condição que nós vimos aqui e lançou a alma aonde na terra com quebra com as flechas então nós viemos na condição de pedir alma e isso aconteceu em que momento em que momento quando isso aconteceu se cumpriu em qual situação na escritura irmã irmão Ben rapaz de Aos qual momento na escritura que isso cumpriu que descemos nessa terra e então fala assim que foi lançado fala assim olha Yal nos tomou e nos lançou em terrenos passosos aí isso se cumpriu numa passagem na escritura está na nova aliança e qual passagem isso aconteceu que nós viemos aqui pro terrenos passosos no momento que isso aconteceu irmã irmã Marlene ajudei pai de Aos Pentecostes que desceu desceu quem sabe a condição da alma e espírito espírito e alma né eles são o que é como se falasse a mesma coisa o espírito então descemos da condição de alma de espírito e habitamos em tendas então foi necessário então ter despertado a alma por quê porque quando papai nasce ou fala alma nasce nesse corpo terreno nascendo com gênero da serpente nasce também sem o que sem memória nasce sem memória então é necessário despertar a alma quando que a alma despertou em movimento irmãos sem memória curta né papai acabou de ficar não irmão valdete pai de alça pai de alça qual momento que é o despertar da alma você entendeu despertar do corpo entendeu despertar do corpo aconteceu que momento alma desceu e na hora que voltou ressuscita o corpo e sai dentro do corpo e ressuscita o corpo sobe a gente vê que se compra ali no monte das oliveiras sobe sobe pro corpo chegando lá em cima aconteceu aqueles que vieram atacar os irmãos que não aceitando a condição querendo ali atacar quem isso atacar o irmão então por isso que fala ali o que são essas feridas que eu fiz essas feridas são aquelas que eu constatei na casa dos meus amigos casa dos meus amigos ou seja tanto o espírito como a alma foi o que ferido entendeu mas aí antes disso o ser inteiro quem corpo alma e espírito que estava ainda no madeiro antes do sol desaparecer vamos dizer assim o que aconteceu ele diz assim o ser inteiro e alto pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito este espírito foi para onde foi para a luz inacessível exatamente então a alma quando desceu e adentrou o corpo e morreu ressuscitando aquele corpo sobe com ele o espírito estava onde na luz inacessível ele vai e desce salvagando pelo vinho pega o corpo e coloca a alma onde coloca a alma onde isso terreno espaçoso terra exatamente juntamente com ele vem as flechas são a condição dos filhos pega pra mim irmão é de alça a passagem que fala que as flechas são os filhos salmo 117 abre pra mim irmão é de alça vem pra gente ou seja as flechas que são os filhos vem com ele entendeu bem e viemos então que a irmã lembrou é um momento em pete e corte então é necessário que a alma desperte então nesse momento que aconteceu que a gente desce desce ali também a alma é necessário que nesse tempo então a alma seja o que? despertada e quando que a alma é despertada eu fiz isso tudo que o papai falou aqui falando novamente que o irmão Bento e os demais irmãos que não compreenderam a fundo compreendam mais do povo não quando ela vem pra terra você viu que os irmãos não estão entendendo não estão entendendo não estão entendendo não é que quando ela vem pra terra a alma vem pra terra é o momento de pentecoste veio habitar em tendas os irmãos lembram disso aconteceu em pentecoste e naquele momento ali a alma junto com os seus que também foram lançados na terra eles começam a habitar em tendas o que que é irmão Valdez habitar em tendas em corpos que são que não é dele entendeu são habitar em outros isso exatamente então então qual o momento que acontece calma aí e ela começa a fazer justiça não pode confundir começar a fazer justiça com o despertar da alma nós estamos falando agora em começar a fazer justiça aí ela começa a fazer justiça por nós quando que começou a fazer justiça por nós é começou a fazer justiça quando nos deu o que uma tenda uma tenda nossa tá vivemos nessa terra porque estávamos como alma habitando em tendas mas a alma quando nasce nessa tenda nasce sem memória o ser celestial nasceu nessa terra ah eu nasci aqui ah tô lembrando nossa nossa nós lá assim era assim era maravilhoso nós foi assim não nascemos sem memória entendeu então a palavra fala assim ó isso tá em alças 53 52 51 desperta desperta puni-te de força ó braço de alto desperta não és tu que transpassou o dragão que despedaçou o rabo não é porque desperta como nos tempos antigos como nos tempos passados lembra disso porque está vendo que está falando daquele que trabalha a terra desde os tempos antigos da x51 9 e a xa e x51 9 já estudamos então ou seja viemos para essa terra a alma precisa ser despertada que momento então que a alma é despertada perguntei a irmã Sandra faz de alto a irmã Sandra faz de alto faz de alto nasceu 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 o que você falou tá não preciso lembrar de toda a passagem lembra o que nasceu quem a alma despertada a alma é despertada eu estou falando do corpo o corpo descendente a alma que é despertada que momento que a alma despertada a irmã falou todo nasceu nasceu quem eu não sei entender o que eu estou falando fala mais alto não não é se despertar a alma vamos lá irmão Daniel a paz de alto o o nascimento do filho varão por quê porque eu ainda falei com os irmãos como vemos sem memória a alma nasceu 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 também com o gê um corpo que tem o gê da serpente nasceu nessa terra e essa condição que nos sonhos dados que o papai na quarta-feira desmissou isso mostrando a condição de um corpo de humilhação que a gente vê nessa terra e um corpo de pano de saco que o papai ainda fez ali um refrão como é que é o refrão de alto coça o finito e machuca coça o finito e machuca o que ele está falando ele está falando de um corpo que coça o finito e machuca que é um corpo o quê? um corpo que é um gê da serpente é o espinho da carne então quando a gente nasce nesse corpo a gente tem na sua rotina você não teve sua rotina de vida? teve seus pais sua mãe quem tem filhos etc não foi? você sabia que você era um ser celestial? quem é ser celestial? isso age no seu coração e você fala assim tem algo diferente em mim que eu não sei explicar mas você sabia todo esse entendimento? significava que estava então dormindo a mesma coisa foi com a alma do espírito quando recebe a tenda dessa terra uma tenda provisória dessa tenda dessa terra recebe uma tenda são um corpo de humilhação para vivermos nessa terra não tem memória então ele tem uma rotina de vida até o momento que ele é despertado e que momento que ele é despertado foi lançando o nascimento do filho varão que nasceu uma criança vamos pegar uma contada de dois pode sentar exatamente exatamente pode pegar essa passagem pega pra gente lê pra gente pode ler pai de alto pai de alto igreja lá em 2711 está escrito assim ele foi em seguida a uma cidade chamada Naí seus discípulos ferosa multidão caminhavam com ele ao se aproximar da porta da cidade foi incendido que levavam ele a enterrar um morro filho único com a mãe minuta gigante então da cidade estava com ela com o médico e ao mesmo que colocou morrido de fogo depois aproximando que tocou a escritura que o escritura foi carregado parado disse ele então jovem eu te ordeno levanta-te e o morro sentou e começou a falar ele se alxa ou entregou a sua mente viu ou entregou a sua mãe qual mãe Filadélfia qual mãe Filadélfia e ele fala para aqueles ali que fosse meu irmão amamentado no seio de minha mãe Filadélfia né ou seja entregou para a sua mãe entendeu então a gente lembra também dessa passagem lá em Tânticos né Tânticos 8 Tânticos 8 tá escrito que irmã de L acho que 8 5 eu acho que é para a gente pode abrir eu sei que é 8 o versículo eu não sei se é 8 isso se eu comecei despertando despertar é pelo mesmo capítulo né é exatamente isso o momento que ele é despertado despertado é a condição que em Apocalipse 12 a gente vê o nascimento do filho varal que antes lá atrás nós entendíamos que era um arrebatamento que seria tirado da terra mas aí e Alves mostrou através do mensageiro o que que não é um arrebatamento que sai da terra porque o que sai da terra é chamado ascensão mas foi um arrebatamento que saiu de Sardes e veio para onde? para Filadélfia e é o momento de que? é o momento que ele foi despertado então aquele aquela data que qual é a nossa data inicial qual é a nossa data inicial irmã Cátia que deu o início o irmão falou do sprint final aí eu estou e no início eu estou vestindo 8 de abril foi o momento que nasceu o filho varão foi o momento que ele foi despertado então no momento que ele foi despertado ele entendeu a sua condição a memória volta entendeu aí começa ter trago novamente o que? aquilo que ele sempre soube irmão Marco oi papai aqui eu guardo o pensamento falhou papai só para o irmão lembrar você está me ouvindo? estou te ouvindo agora você está me ouvindo? está me ouvindo? eu vou aproximar aqui do wi-fi então vamos lá quando a gente lembra a passagem despertou quando o espírito veio sobre ele não foi? foi e qual que é a palavra da voz no céu? a palavra quando o espírito veio sobre ele fala este é o meu filho amado a voz que veio da luz a voz real que veio da luz de você é, mas você está você está preguiçoso vamos lá esse é meu filho amado hoje te gerei isso hoje te gerei fazendo link o que? quem estava despertando ali e auge estava despertando do sono faz o link com o final dos tempos com o filho varão também não é gerado? exatamente não é gerado? é gerado então então o despertar então o despertar de auge na primeira vez o despertar de auge na primeira vez a voz da luz nasceu e fala hoje te gerei quer dizer nasceu não foi? exatamente nasceu da segunda vez o segundo momento faz o link com o nascimento do filho varão de apocalipse 12 quando ele é despertado de novo só que agora não é iau é quem? é a alma né? é a alma que fala a mesma coisa nasceu o filho varão nasceu quer dizer hoje te gerei ou seja despertou né? você vê que usa o termo gerei como sendo nasceu né? nasceu e nasceu ele acordou ele acordou para a vida exatamente papai está cortando o finalzinho eu só ouvi acordou para a vida acordou acordou então no último né? o filme de Hollywood papai está falhando a ligação não estou conseguindo compreender papai vê se melhorou vai agora começa a falar de novo os filmes de Hollywood eles eles mostram uma realidade das coisas celestiais tem um filme que chama Matrix entendeu? Matrix então aí eles eles pegam e falam assim tem um rapaz chama Nil aí ele fala assim olha você você quer saber a verdade ou você quer continuar dormindo? então você escolhe você quer saber a verdade ou você quer continuar dormindo? então tem aqui dois dois comprimidos um da cor vermelha ou da cor verde um vai te despertar e o outro vai fazer você continuar dormindo na mentira então o que que acontece ele escolheu acordar e aí ele percebeu que os sonhos dele eram todos na realidade eram sonhos não era a realidade do fato da vida dele eram sonhos entendeu? então é o que nós temos falado com as pessoas vocês querem a verdade ou vocês querem continuar dormindo um sonho que não é verdadeiro tá entendendo? então a gente tem tentado trazer pra eles falar olha quem que você tá achando que é o criador na realidade é satanás ele tomou o reino e é por isso que tá assim então toda a verdade nós estamos tentando falar com os irmãos a respeito da verdade mas a gente dá a opção o livre-arbítrio pra ele escolher você quer continuar dormindo ou você quer despertar do sono profundo entendeu? então é só pros irmãos compreender essa questão aí quando quando o espírito veio né naquele momento a voz falou esse é meu filho amado hoje te gerei ou seja hoje ele foi despertado fazendo um link com o final dos tempos também quando é despertado a alma a alma despertada representação de um nascimento entendeu? porque você acha que o neném quando tá dentro da barriga ele tá acordado ele tá vendo tudo que tá acontecendo ele tá falando ô mãe faz isso não ô mãe não faz isso ô mãe faz aqui não e tá dormindo entendeu? o neném dentro da barriga da mãe tá dormindo só quando ele quando ele nasce ele chora aí que ele desperta entendeu? do sono profundo né? então é só pra referir também aquele momento hoje te gerei né? ali quando o espírito veio despertou né? despertou ali o próprio Yalch todo o ser inteiro foi despertado e no final dos tempos também quando o filho varão nasce aí ele foi despertado também né? então é o despertar do corpo já aconteceu o despertar da alma já aconteceu tá faltando o despertar do espírito quando que é o despertar do espírito? aquele momento que no gritar olha só no gritar o pai acorda tá entendendo? o gritar o gritar o pai acorda tá entendendo? então é quando a gente grita o pai ele fica preocupado a gente grita é como se pedir socorro e o pai desperta e corre ao encontro do filho entendeu? nome de Alge entendi papai maravilhoso demais maravilhoso assim ser nome de Alge papai é maravilhoso demais porque entendendo tudo isso agora porque tudo é uma uma repetição né? uma repetição o papai falou desse filme aí eu lembrei e de fato na época que eu assisti o filme até um tempo atrás sei lá não lembro se é o certo eu ficava pensando assim será que a gente vive numa matriz? conversava assim com as pessoas né? porque eu falava assim tem algo diferente sabe? que precisa não sei tem algo que está batendo com a nossa realidade sabendo que por detrás né? desses filmes dessa realidade artística artística é isso tem tem aqueles que sabem sabe? de tudo isso mas nós fomos o que? despertados de um sono profundo então seja uma repetição porque quando o filho varão nasce o filho varão nasceu esse nascimento é exatamente o que o papai falou porque a criança está ali no vento ele não sabe está assim sabe de uma coisa sabe de uma coisa sabe de uma coisa sabe de uma coisa não está dormindo não é isso mas quando fala este é meu filho amado hoje te gerei fazendo o índio o que iria também acontecer com quem? com a alma entendeu? com a alma por isso que são vários momentos que você vê falo vários momentos são os três momentos que você vê o corpo despertando a alma despertando e agora precisa o que? o espírito e despertar o irmão Edith Clayton Ednaus ele trouxe o significado ele sabe que é fazer nascer o despertar no significado também é o que? fazer nascer então ele nasceu é como falar assim ó nasce o filho de varão nasce o filho de varão porque não é você que que despedaçou o raabe que transpassou o dragão entendeu? por quê? porque era necessário irmãos era necessário tudo isso que está acontecendo neste mundo estarmos sem memória por um tempo para que no tempo do fim o papai fosse o que? despertado e percebe uma coisa irmã que você vai gostar quando acontece o rei rodo vai acontecer o rei rodo né? que é o despertar de que irmã Valdés se você errar eu vou mandar essa penetida na sua cabeça quando é o momento então de despertar da aurora é o despertar do que? a paz para pai acho isso vai continua isso mas é o que? é o despertar de quem? a gente viu o despertar do corpo a gente viu o despertar da alma agora a gente tem que ser o despertador na escritura quem representa o espírito de alma pergunto para o irmão de Cleito irmão é de alma na escritura quem representa o espírito de alma o espírito de alma não é papai papai não na escritura quem representa a paz de alma papai a paz de alma o espírito de alma e a paz de alma na escritura desde o princípio como a arte o sol representa o espírito de alma mas não é essa a resposta que eu queria eu queria a resposta dele falar ia iau que o xinxinou ia iau ia iau então a representação ali é iau quem que representa Eliseu Eliseu representa a alma e iau representa o espírito e aí a gente vê o momento que o espírito dorme iau ele é despertado depois volta a dormir entendeu o espírito dorme olha lá o espírito estava dormindo foi despertado na primeira vez depois voltou a dormir né iau 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 estava ali é ele estava ele dormiu aí foi acordado pelo anjo lembra o anjo o anjo o anjo acordou ele e falou para ele comer né então depois a segunda vez ele voltou a dormir de novo tá entendendo então a escritura é maravilhosa cada detalhe dela tem uma um sentido uma explicação então lá atrás iau é a representação do espírito e o espírito dormiu foi despertado pelo anjo e depois voltou a dormir e foi de novo despertado pelo anjo nossa tremendo demais papai maravilhoso demais maravilhoso demais viu a condição de quem que iau despertado duas vezes então ou seja agora nesse momento agora a gente está esperando qual despertar o primeiro ou o segundo o segundo o segundo viu e você viu e você viu que foi despertado por quem por um anjo por um anjo a voz do meu papai a voz do arcanjo tremendo tremendo demais nossa tremendo demais então hoje irmãos dá pra gente concluir com isso porque entendendo agora presta atenção o corpo precisava ser despertado foi foi pela alma o corpo foi despertado pela alma aí vem por a alma também tem que ser o que despertado em qual momento ele desperta nasceu o filho varão aí o espírito também tem que ser despertado em qual momento segundo momento que ele está sendo despertado agora no tempo do filho veio logo aí eu pergunto o bom Ronaldo a paz de alça qual foi o primeiro momento que então o espírito foi despertado vamos ver aqui eu não ouvi aqui caiu minha conexão quem despertou quem despertou a alma eu não ouvi fala pra mim quem despertou a alma e você viu que a alma despertou o corpo né a alma desperta o corpo e a alma desperta o espírito a alma desperta o corpo e a alma desperta o espírito agora quem despertou a alma eu não tinha eu não pensei eu fiz que momento que ela foi despertar mas eu pensei fazer essa pergunta mas quem despertou a alma então eu posso responder eu posso falar pensa direitinho aí pensa direitinho que faz o link com quem faz o link com Samial lembra Samial ele não foi despertado foi e ele também não foi chamado né ali despertado do sono viu e ele foi despertado pra servir lembra ele foi despertado pra servir Al lembra então Samial ali representa quem primeira coisa Samial representa a alma né Samial representa a alma então teve alguém que despertou ele quem despertou ele escolhe alguém pra responder aí mas fala pra pensar antes de responder irmão Tony rapaz de Alves quem despertou a alma ele o irmão Tony respondeu Yau da luz inacessível por que que ele acha por que que você acha que o Yau da luz inacessível então calma ele tá falando assim papai que quem despertou o Samial ele foi e a alma da luz inacessível por que ele ele vai continuar falando por que ele está falando que o sumo sacerdote ali na condição ele quer a representação de Satanás continue como a gente sabe que o espírito está no estado de sono por isso que seria da luz inacessível olha só os irmãos tem tanta dificuldade eu já dou a resposta com facilidade pros irmãos né então eu falei a alma despertou o corpo foi a alma despertou o corpo e a alma vai despertar o espírito não é então se ele despertou o corpo e vai despertar o espírito não poderia ser o espírito que despertou ele porque o espírito está dormindo então tem que ser quem tem que ser Yau a luz inacessível entendeu então tem que ser Yau da luz inacessível porque o espírito está dormindo o espírito está dormindo entendeu o espírito está dormindo então a alma despertou o corpo o espírito adentrou o corpo né e está dormindo esperando o despertar do anjo o anjo por isso que é a representação Yai Yau ali é a representação do espírito me dá a porção dobrada do teu espírito está vendo então ele é o link do que ele dormiu ele dormiu não é ele dormiu e foi despertado duas vezes pelo anjo duas vezes e foi despertado pelo anjo então a primeira vez olha só a primeira vez como é que ele despertou o espírito ele estava orando olha só o segredo está aí papai tinha saído das águas né ali ó você vê e ali o anjo ó quando eu falo papai eu falo do ser inteiro mas ali não estava o ser inteiro ainda né estava a alma habitando o corpo ele foi imergido ele foi imergido e depois que ele foi imergido ele fez o que ele invocou por isso está falando que ele estava ele estava orando ele tinha saído das águas e estava orando então você sabe muito bem o que ele era ele era Israel Ita né então o que o Israel Ita faz invoca então quando ele invocou ele despertou o espírito que veio sobre ele esse foi o primeiro despertar de Iaial aí teve o ministério de quanto tempo? teve o ministério de um ano depois de um ano o espírito voltou para onde? para a luz inacessível né a luz inacessível é um lugar olha só a luz inacessível é um lugar maravilhoso e de que? é de refrigério lugar de refrigério entendeu? lugar de descanso então ele invoca ele invoca ali ó no templo né ele invoca no templo não invoca mas o espírito adentra ele não o espírito não adentra ele o espírito vem salvar ele mas quando é que o espírito adentra de novo? é no final dos tempos né é no final dos tempos então faz o link de que ele invocou seu pai o pai veio socorro tirou ele ali mas não habitou nele né não habitou nele isso faz o que? o link do segundo momento olha só no segundo momento a gente lembra do que? ó eu e meus filhos estamos aonde? na cama então eu e meus filhos estão na cama estão o que agora? dormindo descansando entendeu? aí vai ser o tempo de Laodiceia tá o que? invocando aí ele fala assim olha eu tô não me chama não porque eu tô descansando agora entendeu? do meu trabalho eu e meus filhos estamos descansando na cama ou seja nós estamos dormindo deixa de dormir mas por causa da insistência ele levanta pra poder atendê-los entendeu? exatamente então quando fala pela insistência faz o link com o Filadélfia porque guardaste minha palavra com perseverança ou seja com insistência vocês estão me chamando vocês estão me chamando deixa eu descansar deixa eu dormir mas vocês estão então tá bom eu vou aí até vocês servir vocês no que vocês estão precisando nossa então esse tempo esse tempo que nós estamos nós acordamos acordamos vamos acordar o espírito através do invocar porque lá na primeira vez ele foi despertado pelo invocar da alma não foi? a alma invocou porque falou assim a alma saiu da onde? saiu da água foi emergida ali o corpo foi emergido então logo saiu da água estava orando quando veio o que? veio o espírito sobre ele então como é que a gente desperta desperta o espírito invocando a iau assim seja exatamente assim seja já se dá irmãos maravilhosos mais agora a gente está compreendendo né todo esse detalhe porque agora a gente sabe muito bem que essa essa condição de iau despertado duas vezes é claro né despertado pelo anjo despertado pelo anjo viu e no final desse tempo a gente sabe que já o Paulo já entende nessa condição do suado da trombeta do arcane né primeiro esse tal e agora irmão e lembrando que a alma foi despertada por ial da luz inacessível entendeu que é o link lá o link de que chamando ele samial 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 aí ele fala esmequi né então ele pensou que era quem estava chamando ele pensou que era o sumo sacerdote Eli mas não era o sumo sacerdote Eli era o próprio ial papai nossa é grande demais pode irmão pode e aqui ó peregrina peregrina aí eu queria mais aí eu queria ver o papai espazinho fala assim ó a palavra de ial veio a hernial pela segunda vez enquanto ainda estava preso no pacto da guarda assegurando assim dizia o que fez a terra e lhe deu forma e colocou em seu lugar este seu nome é ial o eterno invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimento grandioso e inacessíveis que não sabe tem tudo a ver tem tudo a ver olha aí falando de esclarecimentos esclarecimentos que tu não sabes porque você perdeu a memória então eu vou te esclarecer tá vendo ali eu vou te revelar eu vou te esclarecer esclarecer né tem tudo a ver ainda fala pela segunda vez né e a gente a gente lembra a respeito também a respeito do dos três personagens né os três personagens o corpo né a alma e o espírito eles precisavam ser despertados e você viu ali como é que a primeira vez é o espírito foi despertado foi aquele momento que ele saiu das águas e estava em oração estava em oração então ele com certeza estava o que invocando 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 a Iau e é isso que nós vamos fazer por isso que a palavra fala ouve ouve o o sangue de Abial ele invoca por mim na terra na terra na terra ele invoca por mim na terra e eu vou ao seu encontro no nome de Abial beijo papai graças a Deus papai nós ficamos assim sem palavras sem palavras por tanta revelação que o papai traz pra nós porque é maravilhoso demais e como somos agradecidos por todo esse entendimento por todo esse entendimento esse esclarecimento porque é muito notório quem é Filadélfia quem é o mensageiro de Filadélfia sabe e essa passagem que o irmão se é um bom no meu foi o primeiro versículo que eu gravei na minha vida sabe e eu perguntava assim antes que essa passagem de Abial 33 3 invoca-me e eu te responderei eu falava por que a gente não invoca aqui fala invocar por que a gente não invoca o que é invocar aí trocava essa palavra sabe por clamar aí era só não é um clamor não mas tem uma referência aí eu lia esse versículo eu lia 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 esse versículo é um versículo que me acompanha de muito tempo sabe então invoca-me e eu te responderei e anunciarei todos os grandes vestidos de que tu não sabe de que as palavras coisas inacessíveis né fazer o link lá ó Tamião Tamião irmão é claro que é Yalda Luz inacessível fica agora sabendo que o espírito está dormindo entendeu é tremido demais e é é maravilhoso isso né e a cada dia eu agradeço a Yal no nome de Aux por esse entendimento né maravilhoso que a gente hoje é lembra ali da passagem de Lucas fala assim se fizeram isso com a vara verde o que farão então com a vara seca né ou seja é a gente hoje através né do ministério de Yal Yal né Yal hoje trazendo pra nós as lembranças as lembranças pela palavra entendeu então a palavra de Yal ela tem que ser aquilo que é mais importante pra sua vida entendeu ou seja o espírito tá o que tá dormindo tá descansando e aí o espírito tá dormindo descansando nós nós temos que fazê-lo acordar e para isso a primeira coisa que nós precisamos saber é por qual nome eu devo chamá-lo exatamente né por qual nome eu devo chamá-lo então se eu chamar pelo nome correto ele vai despertar né ele vai despertar e ele é o chamar e ficar tranquilo não é a insistência em chamá-lo a insistência em invocá-lo chamando pra perto né invocar e chamar pra perto então é pela perseverança né porque guardaste minha palavra com perseverança quer dizer porque chamaste meu nome com perseverança então toda hoje a escritura sendo aberta pra nós né sendo aberta pra nós ela ela é pra nós um motivo de de gozo entendeu de esperança de aumento da fé mostrando porque eu falo sabe irmão Bruno irmão é Marco é hoje quando você vê o nosso os irmão os irmãozinhos eles são pequeninos entendeu eles são a expressão de ser pequenino eles não sabem nada nada da vida nada de das coisas de al tudo a gente tá ensinando eles como uma criancinha entendeu como uma criancinha como é que é a palavra pequenino pequenino é uma criança entendeu então nós estamos ensinando pra eles tudo é igual os pais que ensinam seus filhos pequeninos ensina dá de comer chama atenção disciplina elogia leva pra brincar é assim entenderam que faz o link com a palavra de Colossenses que fala eu andava com ele e eu era o que o seu aluno brincava em sua presença tá vendo aqui então quando a palavra fala a escritura ser revelada aos pequeninos ele impere as criancinhas os irmãos aí olha o irmão Bento irmão Bento é uma benção e uma criancinha uma criancinha maravilhosa entendeu uma criancinha maravilhosa olha o irmão Isalino uma criancinha olha o irmão Yaya uma criancinha olha o irmão Rodrigo uma criancinha irmã Diene uma criancinha tudo criancinha nós estamos ensinando tudo pra eles cuidando deles orientando eles dando comida na boca trocando eles colocando sapatinho neles e eles estão crescendo então a palavra pequeninos ele refere a esses que são como criancinhas e estão andando conosco e vão aprender tudo conosco pelo nosso exemplo no nome de Alcha muito bom saber quem somos né vamos então da questão grato a Yalcha 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 e assim seja feita a vontade do papai Yalcha gratidão papai tem mais alguma coisa que o papai quer falar lembrando então amados irmãos gratidão por todos os obreiros que estão se esforçando a estar lá no refúgio nós temos que deixar aquele refúgio pronto para partir né a gente vai usufruindo dele a nossa comunhão uns com os outros aquele lugar maravilhoso um lugar tão bonito que todos os irmãos até hoje quando sobe ali e vê toda aquela vegetação em volta né fica o que fica maravilhado né as obras nas mãos de papai então é eu amanhã os irmãos vão estar indo pra lá continuar o trabalho e Yal abençoe cada irmãozinho e irmãzinha que os irmãozinhos tenham atenção pra não machucar como eu sempre falo com as criancinhas né com as criancinhas pra ter o cuidado pra não machucar no nome de auge e que Yal abençoe vocês lá o dia seja muito produtivo eu vou ter que trabalhar amanhã cedo não e mas eu vou estar acompanhando vocês vou tentar ir na parte da tarde lá vou tentar viu no nome de auge mas vocês vão gravando vídeo e vão me enviando pra me alegrar no nome de auge assim seja vamos então fazer a abençoe o pessoal e finalizar no nome de auge que Yal te abençoe e te guarde e assim esteja feito a vontade do papai Yal que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo e assim esteja feito a vontade do papai Yal que Yal levante sua paz te dê a bênção da paz da saúde e sobretudo da libertação e assim esteja feito a vontade do papai Yal grato Yal grato Yal grato Yal grato Yal grato Yal Yal e assim seja feita a vontade do papai Yal assim esteja quer te dar a paz do papai 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 Vai de ótimo, Leonardo.